O novo presidente do Paraguai toma posse e fala em reunificação do país. Reportagem é o de vídeo de Natasha Mazzaro. O ex-senador Mário Hamilton Benítez, do Partido Colorado, assumiu nesta quarta-feira a presidência do Paraguai e ratificou o compromisso de combater a impunidade com base em uma justiça independente. Ele assumiu o cargo com o desafio de estabelecer acordos com a oposição, já que não possui maioria plena no Congresso e o próprio partido se encontra rachado por divisões internas. Mário Abdo Benítez, de 46 anos, recebeu a faixa presidencial das mãos do presidente do Congresso na sede do governo em Assunção para um mandado de cinco anos. Ele substitui Horácio Cartes, do mesmo partido, que, no entanto, não compareceu à cerimônia. No discurso, o novo presidente do Paraguai afirmou que uma democracia madura reúne opiniões divergentes, instituições fortes e autonomia entre os poderes. Ele ressaltou também a importância de unir o país. Cada generação tem uma missão histórica. Eu estou convencido que a nossa é unir o nosso país. unir-lo em valores, que essa unidade seja uma ferramenta para que haja uma transformação positiva e definitiva. Que venha de nossas mãos, juntos, a construção de um melhor Paraguai. Ainda no discurso, Mário Abdo Benítez disse solidarizar com os povos da Venezuela e da Nicarágua, frente aos abusos de poder. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de posse, junto dos chefes de Estado da Argentina, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Guatemala e Taiwan. Na terça-feira, o Brasil e o Paraguai assinaram um acordo para a construção de duas novas pontes. A medida vai permitir a integração rodoviária entre o município de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e o distrito de San Lázaro, no Paraguai. Com a construção, será possível unir o Centro-Oeste brasileiro e o Porto Fluvial de Concepción. A obra fortalece a relação comercial entre os dois países, segundo o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. É uma ponte que vai facilitar muito o escoamento da produção do Centro-Oeste. Tem grande interesse no Estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. A tal ponto que os recursos para a construção dessa ponte são originários de uma emenda parlamentar apresentada pela bancada do Mato Grosso do Sul. Outra ponte será construída sobre o rio Apa, que vai ligar as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. O acordo para esta construção foi fechado em 2016. E os estudos para a obra devem começar em breve. É, professor, é a hegemonia do Partido Colorado, mas será que é possível haver alguma mudança de diretriz no Paraguai? É, o Partido Colorado foi o partido da ditadura do Estrosi, que ficou lá há um tempão, desde os anos 50, tal, até ser derrubado. E o presidente anterior era de outra facção do Partido Colorado, o presidente Horácio Cartes, e agora assume esse senhor. É bom lembrar que se ele quer resolver alguns problemas, eu sugiro alguns. Primeiro, o contrabando de cigarros que chega ao Brasil, feito pelo ex-presidente, que tem fábrica de cigarros lá, o senhor Horácio Cartes. É muito fácil. O contrabando é fabuloso. O Paraguai produz 10 vezes mais do que consome de cigarros. E vem para o Brasil, mas não só, mas principalmente para o Brasil. E isso traz não só transtornos, porque não há qualquer controle de qualidade no campo da saúde e tal, como problemas do campo tributário aqui no Brasil. O contrabando continua de outras mercadorias que entram e saem. O Porto de Paranaguá, onde saem as supostas exportações paraguaias, que muitas vezes são de produtos não pouco recomendáveis, tem de ser investigado. Ou seja, não é possível que haja até hoje, não significa que é todo, evidentemente, na economia paraguaia um setor clandestino, e que traz seríssimos prejuízos ao Brasil. E isso tende a acabar. E, evidentemente, o Paraguai deve ser saudado, esse caminho democrático, que não é comum. O Paraguai passou desde a sua independência com França, que foi presidente ditador de 1811 até 1840, depois sucedido pelo pai do Solano Lopes, Carlos, que foi até 1852, depois pelo ditador Solano Lopes, que foi até 1870, quando morre na Batalha de Serro Corá e tal. E ao longo do século XIX, ditaduras, século XX, diversas ditaduras, então esse é um novo momento da história da América Latina, e em particular do Paraguai, que deve ser saudado essa sucessão democrática. E lembrando que, recentemente, teve um impeachment no Paraguai, do Monsenhor Lugo, que era muito vinculado à esquerda, muito vinculado aqui ao PT, era um monsenhor que levava ao pé da letra a expressão que ajoelhou tem que rezar, tinha quatro filhos, e que acabou sendo impechada a presidência, não por essa razão, mas por razões muito sérias em relação ao exercício da função pública. Quer dizer, portanto, esse é um lado extremamente positivo, a consolidação, tudo indica, das instituições democráticas no Paraguai.